Salve galera, tudo beleza? Neil Hyde aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Desculpem um pouco a ausência nos últimos tempos Há duas semanas atrás eu postei o último vídeo Logo estamos voltando com o canal Trazer uma novidade bacana pra quem quiser migrar de console Agora na Black Friday, tá rolando umas promoções boas Pra mostrar pra vocês aqui também que eu peguei já o console Aqui o garoto, eu peguei ele Tem uma promoção muito bacana rolando pra vocês aí Caso alguém esteja procurando um Xbox Series Esteja indo no Xbox One Base, no Transcent Tem uma promoção muito boa aí pra vocês aí Vou mostrar aqui rapidinho no console e mandar o link pra vocês aí Beleza É isso aí então galera, uma filmagem rápida com o celular Aqui só pra mostrar pra vocês Essa é a caixa do Series X Não é um unboxing porque eu já abri o console Só pra dar um panorama geral ali Muitos estão procurando o Series X O irmão mais parrudo dele Mas tá difícil achar a unidade Por isso que eu peguei esse aqui mesmo Ele tem suporte a 120 frames Tem 512 de SSD Já deixei a caixa meio entreaberta aqui Deixa eu dar uma olhada 120 frames Tem a arquitetura Xbox Velocity 512 de SSD A taxa de atualização variável VRR HDR Tem nos jogos Ele não tem leitor de disco Jogo sem disco Aqui a limitação de 120 Caso o jogo tenha HDMI 4K As coisas padrões O console em si Mas o puta console é legal Testei um pouquinho ali já E vale a pena pra vocês verem Já deixei meio entreaberto aqui Aqui um console, cara, bem pequenininho Ele é pesado Tem a porta USB na frente aqui O botão pra sincronizar Tô deixando com uma mão aqui Aqui é o canal da gambiarra Cabo de rede 2 USB 3.0 HDMI 2.1 Aqui é o slot pra SSD Caso você queira comprar Que tá caríssimo Uma entrada de vídeo normal Comadinha Ele não tem, como eu disse Drive É só digital Os games Mas isso aí O console bem bacaninho E aqui evolução do controle Controle zeradinho Ele mudou a pegada do direcional Muitos de vocês já viram esse console Tô todo num panorama rápido aqui Pra quem queira comprar Na sequência já deixo o link Os gatilhos dele tão bem macios Aqui atrás também Ele tá com um grip diferente Comparado nos consoles antigos É isso aí galera Só um panorama rápido aqui do console Pra quem não conhece Se bem que tem alguém que não conheça Também né É isso aí galera Pra quem tá me perguntando sobre o cabelo Minha barba Cabelo a barba só no final do ano Tem mais um mês aí Eu tiro ambos Mas isso não é foco do vídeo Primeiro eu quero perguntar pra vocês Se vocês conhecem a Bemol É uma loja de Manaus No Amazonas Ela que tá vindo no console Ela tem uma reputação boa Aqui no Reclame Aqui Ela tem 8.0 De barra 10 Só pra orientar vocês né Que loja é essa Nil? Pra galera perguntar Tá 12 anos já E ela tem uma promoção muito boa Do Xbox Series O preço mais baixo Que vocês vão encontrar Lembrando que eu não tô Eu não tô ganhando nada Pra divulgar isso né Eu tô passando só A informação Do menor preço Porque geralmente Se console tá 2.500 2.700 O preço tabelado né Ele nunca esteve Com um preço tão baixo né Tá 1999 né Você pode fazer várias opções Aqui né De De parcelamento aqui né Pegar 5 parcelas sem juros É Dar entrada Sem entrada Com juros Sem juros Aí fica melhor pra vocês né Dependendo da região de vocês Você bota o CEP né Embaixo também Pode comprar o console Por isso Esse valor tá valendo a pena demais Um console next gen Você não vai pegar mais barato que isso né Muitos estão procurando o Series X Era o meu caso né Também Eu tenho o Onyx já Queria pegar um Series X né O X Só que não tem esse console Em lugar nenhum Tá escasso total Vocês querem migrar pra next gen Vocês vão ter que pegar o Series S mesmo Por esse valor Tô pensando demais cara Console que roda 1440p Tem o Quick Resume Tem as features do SSD Várias coisas aí Vocês podem comprar por esse preço E tá tendo até uma promoção bacaninha aqui Se você inclui Mais um controle adicional Sem fio no carrinho Ele desconta 120 reais aqui Mais um controle Você vai pagar 329 Esse controle tá caro Vocês sabem né Como tá hoje em dia O controle tá 500 reais no controle Daí vocês vão pegar Um console novo na caixa Com dois controle Um controle Que vem no console E mais um adicional Vai sair por 2,328 Fora o frete né Tem que calcular tua região né O frete né Pra ver quantos que dá Tá falando é pena demais Daqui né Aí eu trouxe esse vídeo Pra mostrar pra vocês Daqui eu peguei o console E pra ficar a dica né Pra quem quiser comprar É já que tá uma promoção Muito boa da Black Friday Aproveitem aí galera Que esse preço não é normal né Logo volta de normalidade 2,700 2,600 2,400 Menor preço por enquanto aí Beleza então galera Agradeço que acompanhou até aqui Eu vou fazer um vídeo Mais detalhado da Black Friday Eu comprei uns jogos De mídia física né Mais umas coisinhas Pilha Eu vou citar ali um vídeo Com todas as promoções Mais baratas aí E vou lançar um vídeo Na sequência pra vocês aí Beleza Valeu galera Até o próximo vídeo Fui 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 Fui